Eu não caçalho, não caçalho, não caçalho, não caçalho Queria ter um mata-pera no meio do mar Pra viver sem preocupação Pizar descalço lá na cama verde Junto da família e dos meus irmãos Um mata-pera no meio do mar Pra viver sem preocupação Pisar descalço lá na grama verde Junto da família e dos meus irmãos O alimento dentro do mercado Quanto de imposto que você pagou Dava pra ter comprado é mais um bocado Mais outro bocado o sistema tomou No meio do mato só segui uma lei Você vai colher o que você plantar Se plantar o bem, vai colher o bem Mas se roubar o povo você vai pagar Se plantar o mal, vai colher o mal Ideia rastafari 100% natural Se plantar o mal, vai colher o mal Ideia rastafari 100% natural Ideia rastafari 100% natural Ideia rastafari 100% natural Queria ter uma tabela no meio do mato Pra viver sem preocupação Pisar descalço lá na grama verde Junto da família e dos meus irmãos Uma tabela no meio do mato Pra viver sem preocupação Pisar descalço lá na grama verde Junto da família e dos meus irmãos Deixa eu sacar fogo, deixa eu queimar Todos bambucas, que aí está Deixa eu riscar e acender esse pavio E acabar com essa corja De cor viu, que pensa que nos engana Com frases bacanas Mas cansei de tentar assoviar Enxupacana, sei que não dá Quero revolução E nas ruas, rude boys Estão todos em ação Batendo de frente porque somos maioria Se somos maioria, então queremos melhorias Para viver num bom lugar Seguindo a filosofia de Silas E aí tchau, mata a pera no meio do mato E os nossos filhos se banhando nos riachos Sem ter um bico de preocupação Comida farta e fumando um do bom Aqui quem vos fala é só mais um irmão Plantando a semente da revolução Sinta a harmonia que paira no ar Mensagem positiva de abresca Te afaia Queria ter O mar da pera no meio do mato Pra viver sem preocupação Pisar descalço lá na cama verde Junto da família e dos meus irmãos O mar da pera no meio do mato Pra viver sem preocupação Pisar descalço lá na cama verde Junto da família e dos meus irmãos É isso aí Verdadezo rap interior Moreira Selva Lá em casa record Raça roots R.O.B.O. nos bics Estupa record Dalmaté É nóis Mountain Prod Mountain Prod Mountain Prod Fai